Olá campeões, meu nome é Raul Furlani, sou fisioterapeuta há 14 anos e sou especialista em fisioterapia esportiva e osteopatia. Agora vamos falar das pubalgias, as pubalgias são inflamações na região do pubis, localizadas na parte inferior do abdômen, normalmente elas são ocasionadas por excesso de trabalho e por movimentos assimétricos, mais especificamente no atleta de futebol, o lateral direito, onde esse atleta vai realizar vários cruzamentos, recrutando em excesso o seu adutor, ocasionando um desequilíbrio muscular entre os adutores e o reto abdominal. Bom, de que maneira podemos prevenir esse tipo de lesão? Realizando um bom alongamento da cadeia posterior dos membros inferiores, um fortalecimento das musculaturas dos adutores do quadril e reto abdominal e musculaturas profundas do abdômen. No tratamento das pubalgias é importante estimularmos os músculos estabilizadores do tronco e da pelve. No primeiro momento nós vamos realizar exercícios respiratórios que vão ativar as musculaturas responsáveis pela estabilização através da respiração. O paciente vai realizar uma inspiração, elevando, abrindo as costelas e o momento da expiração vai levar o seu umbigo contra as costas. No segundo momento ele pode realizar uma contração de assoalho pélvico. Nesse momento o paciente vai puxar todo o assoalho pélvico no sentido do seu umbigo, gerando um centro de estabilidade, uma cintura nessa região da pélvica. Nesse movimento, esse exercício pode ser realizado por 3 séries de 10 respirações. Em segundo momento, para realizarmos a prevenção e o fortalecimento das musculaturas envolvidas na pubalgia, vamos realizar o exercício de fortalecimento de abdômen em conjunto com o fortalecimento dos adutores. Lembrando que esse exercício, assim como todos, devem ser precedidos ou realizados no mesmo momento da respiração, ativando a musculatura profunda do abdômen. O paciente vai realizar uma inspiração e, no momento da expiração, vai colocar a sua mão no tórax e elevar o abdômen, mantendo nessa posição por 3 respirações. Inspira e expira, jogando o seu umbigo para dentro e apertando a bola para ativar tanto a musculatura profunda quanto o reto abdômen e os adutores do quadril. O paciente retorna e podemos ter algumas evoluções aumentando o nível de dificuldade do exercício. O paciente realiza a respiração, mão ao tórax, o umbigo para dentro, eleva o tórax e eleva as suas pernas. Em uma terceira evolução, o paciente também pode realizar a extensão do joelho, aumentando a alavanca, gerando mais alavanca e mais força na região do abdômen. Termina a respiração, dobra os joelhos e volta lentamente. Um terceiro ponto de fortalecimento para a prevenção da pulmologia será o fortalecimento da musculatura adutora interna da coxa e flexora do quadril, a parte anterior. O paciente vai afastar a sua perna com o joelho estendido e vai trazer a linha média rodando para dentro e rodando para fora. Vai realizar esse movimento, não esquecendo de estabilizar a pélvica, realizar a respiração, rodando o joelho para dentro, tanto no movimento de saída e de chegada. Podemos realizar três séries de dez repetições. Tchau, tchau. Tchau.